Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no BBB e eu tô aqui com a minha mãe. Oi galerinha, tudo bem? E pessoal, antes de começar o vídeo, vai deixando seu super like, bafinho e se inscrevendo aqui no canal. Isso aí galerinha, e hoje vamos entrar na casa mais famosa do Brasil. Isso mesmo, então bora lá gente. Bora! E a gente já tá com algumas inscritas aqui, né? Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês, meninas. É, então bora lá pro BBB. Pessoal, estamos aqui no BBB. Aê galerinha, entramos aqui. E agora é a prova dos líder. Sim galera, eu já ia fazer amizade, mas eu já tenho que fazer a prova do líder, Nicole. Então gente, eu ia fazer amizade com todo mundo aqui, eu ia falar que eu vou lavar a louça, isso é verdade, ok gente? Porque eu vou lavar a louça. Aham. Calma, não, eu vou ganhar! Calma, calma, calma. Já perdeu, Nicole? Não, galerinha, é a prova do líder, Nicole, eu já morri. Não, já morri não, eu já caí, Nicole. Você tá ganhando a prova do líder? Ganhei, pronto. Ganhei! Aê! Ganhei gente, ganhei, ganhei. A Nicole ganhou a primeira prova do líder, galera. Agora ninguém vai votar em mim. Aê, a Nicole já é líder. Você vai me levar pro quarto do líder, Nicole, pra eu poder comer à vontade, Ni? Mãe, infelizmente não pode. Não, você era minha amiga. Eu sou sua amiga, mas não pode, é porque eles não deixam, entendeu? Gente, e essa aqui é a prova do anjo, Nicole. Essa prova é muito importante, que aí ninguém vai conseguir votar na gente. Não, pera. Eu dou o anjo pra alguém. Isso. Vamos começar, galera. Preparem-se. Corre, Nicole! Ah, você não tá aqui com a gente? Não. Eu não tô, porque eu sou o líder. Eu sou a líder. Ah, Nicole já tá de boa, galera. Eu preciso ganhar o anjo, galerinha. Vai, mãe, ganha. Eu vou ganhar, galera, torçam por mim, pessoal. Minha primeira vez no BBB, gente. Já vou deixar aqui certinho, falando assim, avisando-me. Não, Nicole, você não pode puxar saco, senão eles vão voltar aí. Já vou lavar a louca. Ah, será, galera? Vamos, gente. Vou ser a faz-tuda, tá? A faz-tuda, gente. Vamos! Não, eu vou morrer. Eu vou perder a prova do líder, Nicole. Gente, não dá pra ser eliminada no primeiro paredão, Nicole. Ninguém vai me conhecer depois. Eu quero ser famosa. Ai, calma, calma. 42 segundos, gente. E agora, Nicole? 43, 38, 37. Vamos, vamos, vamos. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar, gente. O anjo já é meu, gente. Olha isso. Eu tô ficando nervosa, Nicole. Ai, meu Deus. E agora, Nhi? Tem muita gente aqui pra ganhar o anjo. Vai, galera. Deixa o anjo pra mim, pessoal. Caiam. Caiam. Olha isso, gente. Bota aí na mãe pro paredão. Não, Nhi. Eu sou sua amiga. Que isso? Tá falando pra eles cair, mãe? Caiam. Tem muitos anjos aqui. Olha isso. Caiam. Tem muitos anjos. É porque por dentro você já é um anjo. Não, a Belinha venceu a prova do anjo. Que mentira. Gente, eu falei aqui que eu já vou lavar a louça. Você faz tudo. Só não vota em mim. Tá bom? Pode ser. Você é cupido também. Nicole, já está na hora de formar o paredão. Nicole, a gente tem que conversar antes. Vem aqui, Nicole. Em quem você vai votar? Ai, meu Deus. Ela protegeu você, mãe. Obrigada, Belinha. Na próxima eu vou proteger a Belinha também. Isso, galera. Quem você vai indicar, Nicole? Eu vou indicar, meu paredão. Eu não lembrava disso. Ok, gente. Quem você vai indicar o paredão, galera? Deixa eu ver aqui. Nicole. Vou indicar essa daqui. A Clara Mota. A Clara Mota. Beleza. Ai, Clara. É porque ela não lavou a louça. Tadinha, não. Tadinha, não. Ela não lavou a louça, né, Nicole? É, ela não lavou a louça. Tá. E a hora da votação da casa. A gente vai ter que ir lá votar em alguém, Nicole. Não, lavou a louça comigo. Tá. Em quem a gente vai votar? Na Belinha eu não posso votar porque ela me salvou, né? Eu vou votar na Gabi, Nicole. Gabi. Votou na Gabi? Isso. Pra o quê? Para o paredão, Nicole. Você vai votar em quem? Não apareceu pra mim, mãe? Sério? Aham. A pessoa mais votada foi a Gabi, Nicole. A Gabi? Aham. Ai, meu Deus. Ela já está no paredão. Pixe. Não lavou a louça, Gabi. Não lavou a louça. É porque eu que estou lavando a louça, né, gente? É isso. A Nicole faz tudo. Ela puxa saco, puxa saco. O quê? Não. Claro que não, gente. Tá. E a Itz vai indicar alguém. Ela votou na Rosinha. Na Rosinha. Cadê a Rosinha aqui, gente? Não sei. Cadê a Rosinha? Aqui. Essa aqui, olha. E você não foi indicada ainda, Nicole. Que sorte. É porque eu sou a líder, mãe. Ah, verdade. Que sorte, Nicole. Eu ganhei. E agora? A votação pra parede. O paredão, né? Tá escrito errado. Isso, pra parede. Vai pra parede. Vai pra parede. Vou votar na Gabi também, então. Porque ela não lavou a louça. Ela não limpou a casa. Ela tava só fazendo festa. Ela ficava na piscina, gente. Isso. Olha isso. Só tomando sol, galera. Pois é, enquanto eu lavava a louça, né? Isso. Enquanto eu ajudava a Nicole. Eu limpava a casa. Eu limpava a piscina. Desculpa, Gabi. Lá fora a gente conversa. Gente, pode votar um monte de vezes, Nicole. Eu vou ficar votando sempre. Porque eu achei legal. Comenta aí em quem vocês votariam pro paredão, galerinha. Isso. Vamos. Tô votando ainda, galera. Nossa, meu Deus. Tá doendo de tanto vontade. E, galera, vamos ver quem foi o eliminado, pessoal. Eita, tã, tã, tã. A Gabi. Oi, Gabi. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, Gabi. Um beijo pra você. Ah, foi bom te conhecer. 1% votou na Clara Mota, mãe. É. Ela é nossa amiga. Vem. Vamos levá-la aqui até a porta. A porta é aqui, Gabi. Vem. Tchau, Gabi. Cadê a Gabi, gente? Vem, Gabi. Mas cadê a Gabi? Ué, ela já foi embora. Gente, a Gabi já foi. Nossa, nem deu tchau. Você viu, Nicole? Tchau, Gabi. Ai, agora a gente pode relaxar na piscina. É, a piscina é toda nossa. Estamos salvas por enquanto, Nicole. Ou é melhor a gente fazer amizade. Oi, meninas. Tudo bem? Oi, pessoal. Eu sou youtuber. Eu adoro gravar vídeo. Tudo bem? Ai, todo mundo, nossa. Que falciane, né, galera? Ah, não, Nicole. Ah? Não, não acredito. Alguém tomou o meu milkshake. Mas, tudo bem, mãe. Eu posso te dar o meu pandinha. Não, alguém tomou o milkshake. Quem foi? Eu vou botar no paredão. Quem tomou o meu milkshake? Pergunta aí, mãe. Quem tomou? Quem tomou, galera? Quem tomou o milkshake da mãe? Isso. E agora, Nicole, é a hora da prova do líder. E eu vou ganhar essa porta. A porta. A prova, né? Essa prova. Eu vou ganhar. É melhor você não sair pela porta, Nicole. Ai, meu Deus. Tá, e a gente deve sobreviver à fúria do monstro, galerinha. Eu tô furiosa porque alguém tomou meu milkshake. E quem será que tomou? Depois você pergunta, hein, mãe. Eu vou perguntar. Eu vou fazer o barraco, Nicole. É, barraco. Vamos, galerinha. Nicole, eu vou vencer agora porque eu preciso ganhar a prova do líder porque eu cacei confusão. Ai, meu Deus. Eu venho com todo mundo por causa do milkshake, gente. É verdade, gente. Votem na mãe. Não, não votem em mim, não, Nicole. Tá, beleza. Por enquanto, eu estou indo bem. Ixi, galera. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Tá tudo bem por enquanto. Tá tudo bem. Será que tá tudo bem? Ai, falta 58 segundos, galera. Ai, meu Deus do céu. Quem vai vencer a prova do líder, pessoal? Acho que eu vou vir pra cá, gente. Não. Vou ficar aqui. Eu acho que... Pera. Calma. Ih, ih. Ih, tem três pessoas. Ai, meu Deus do céu. Quatro. Gente, eu tô entre... Eu tô entre três blocos. Não, você vai morrer. Eu tô entre dois blocos, eu vou morrer. Não, Nicole, vai, sobreviva. Tem que ser eu ou você, Nicole. Ai, meu Deus. Gente, proteja. A Belinha tá ali. Eu tô... Mãe, eu vou morrer. Não. Tchau, mãe. Você vai perder a prova do líder, Nicole. Vou perder a prova do líder. Não, Nicole, você tem que vencer. Vai, você consegue. E se eu pular? Não, se pular, você vai perder, Nicole. Fica aí. Não saia daí, Nicole. A gente precisa vencer o BBB. Não se mexa. É um milhão e meio. Quase, por favor. Quase, quase, quase. Quase, quase. Quase. Cai, Pietra. Cai, Pietra. Cai. Meu Deus. Não. Adeus nada. Calma. Mãe, mãe. Tchau, tchau. Não, pera. Não acredito em três segundos. Não acredito nisso, gente. Pelo amor de Deus. Eu venci. O jogo... Ah, não. Não acredito. O jogo tá contra mim, gente. Eu venci, galera. Mais uma semaninha. Gente, o jogo tá contra mim. E agora? O que é esse aqui? É a prova do anjo, Nicole. Ah, a prova do anjo. Isso. E eu sou a líder, galerinha. Já que eu não ganhei, eu vou ganhar a prova do anjo agora. Sim, Nicole. Vai, Nicole. Vai. Você tá na frente, Nicole. Vai, Ni. Você precisa vencer a prova do anjo. Ai, meu Deus, tá? Vai, vai, vai. A gente não acredita cair. Não, você caiu, Nicole. Ah, eu não vou ganhar nenhuma. Que raiva. Ah, não, gente. Vai, Ni. Vai, Ni. Vai, Ni. Você consegue. O pessoal de casa tá torcendo pra você. Ah, é verdade. Você não tá aqui, né? Isso. Caiu de novo. Gente, já desisti já disso aqui. É muito azar, galera. Alguém já deve ter ganhado. A menina é ó. Não, então vocês três juntas, Nicole. Não, tem uma menina ali, mãe. Sério? Aham, ela já vai ganhar, já. Ela já vai ganhar. Ah, não. Ela caiu. Talvez ela te dê um anjo, Nicole. A gente não tá pulando. Isso ali não tá pulando. É difícil, Nicole. Talvez ela te dê um anjo, Nicole. Se você for uma boa pessoa. Por favor, alguém me dá um anjo. Ah, não. Ah, gente. Já foi, galera. Vixe. Vixe, Nicole. Bom, eu sou a líder. Gente, a Pietra ganhou. Pietra, você quer um pandinha? Nossa, Nicole. Posso te dar um pandinha, Pietra? Você tá sendo muito puxa-saco. Não. Não pode ser assim. Ai, meu Deus do céu. Tá, a Pietra vai votar, Nicole. E agora, pessoal? Em quem ela vai votar? Em mim ela não pode, porque eu sou a líder, né? É. Ah, eu tô garantida. Eu protejo Belinha. A Belinha. Nicole. Ela não me protege. Nicole, você não acha que essa Belinha tá bem famosinha na casa? Não gostei, ela tá muito, sei lá, gente, muito famosinha. Ela tá amiga de todo mundo. Quem eu voto, Nicole? Eu vou votar na Pietra. Votei na Pietra, desculpa, Pietra. Você não limpou a casa. É porque ela não votou em mim. Ai, ela não limpou a casa. Ai, meu Deus. E agora vai dar briga, gente. Ixi. Agora é a hora da votação na casa. Vocês têm 10 segundos pra votar, Nicole. Eu vou votar em quem, gente? Você? Vou votar na Clara Mota de novo. Não, na Clara, não. Ah, não, pera. É a Belinha que a gente tem que proteger? Calma. Não, a Belinha é o anjo, mãe. Quem me deu o anjo a primeira vez, Nicole? Foi a Belinha. A Belinha. A gente tem que proteger a Belinha. Ela é do nosso time, Nicole. É, vamos proteger a Belinha. Isso. E agora, pessoal, quem foi a mais votada foi a Clara. A Clara. A Clara. É porque ela tá muito sem conversar, gente. Ela tá ali. Ela tá muito no cantinho. Ela tá muito no cantinho. Não gostei. Ela tá muito isolada, galera. Ela não tá afim de fazer amigos, gente. Ela não tá afim de ficar aqui, não, mãe. Isso. E agora vai ter a votação aberta, Nicole. Quem que a gente vai mandar pra casa? Quem agora? Eu vou votar na Itz, Nicole. Ou na Pietra. Eu votei na Pietra, né? Eu mandei ela pro paredão. Vou votar na Clara. Não, Nicole. A gente tem que votar na Pietra. Eu mandei ela pro paredão. Então vamos votar na Pietra. Não, se ela não sair, ela vai votar em mim depois. Ai, eu sou... Vou votar nela, pelo amor de Deus, gente. Vota na Pietra, galera. Senão ela vai me mandar pro paredão. É. Por vingança. Terminou a tão temida votação, galera. Ela saiu, gente. Quem foi a Pietra? Ufa, Nicole. Estou salva. Mais uma semana na casa, galerinha. Ai, meu Deus do céu. Cadê a porta? Vai lá, Pietra. Aqui é a porta. Vamos levar ela até a porta, Nicole. Tchau, Pietra. Tchau. Foi bom te conhecer. Lá fora a gente conversa. Foi bom te conhecer. Olha, Nicole, você viu que tem academia, gente. Olha como tá a academia, galera. Cadê? Ninguém tá querendo ir na academia, Nhi. Nossa, é verdade. Eu vou ir na academia. Eu também quero ir na academia, gente. Como é que entra nessa academia? Aqui. Olha isso. Vamos malhar, gente. Vamos malhar pra prova do líder, Nicole. A gente tem que ficar muito forte, Nicole. É, tem que ficar muito forte isso aqui. E, galerinha, vai começar novamente a prova do líder, galerinha. É, e eu vou ganhar. Ah, não, eu não gosto dessa prova, gente. Sério? Gente, eu gostei dessa prova, galera. Eu não gosto dessa porque eu sempre me saio ruim nessa prova. É? Aham. Nossa, olha o tamanho desse monstro, gente. Ó. Nicole, tá acabando o BBB. A gente tem que chegar até a final pra gente ganhar um milhão e meio, galerinha. Isso. Vamos lá, pessoal. Vai. Ai, meu Deus, tá. Vamos lá. Vou ficar aqui no meio, gente. Eu vou ficar no meio aqui, gente, que eu tenho uma tática. Eu não sei se vai dar certo. Eu também. Ai, meu Deus. Ai, gente, alguém vai cair. Ai, cuidado, Nicole. Você tem que ser a líder, Nicole. Ou eu, né? Ah, nossa, meu Deus, gente. Vai, 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 galerinha. Vai, Nicole, vai. Ufa. Um minuto e seis, gente. Vou ficar bem aqui. Eu vou ficar correndo, galera. Acho que a tática é ficar correndo, Nicole. Pulando pra lá e pra cá. Não, é porque aí você não vê, mãe. Onde que vai cair? Aham. Nossa, caiu um pertinho de você, Nicole. É, meu Deus. 51 segundos, galera. Nossa. Nossa, gente. Ai, meu Deus. A gente vai ficar. A gente vai ganhar, Nicole. Eu vou ser a líder de novo. De 43 segundos. Ai, a menina caiu. Sério? Aham. Calma. E agora, onde a gente fica, Ni? Tem muita gente aqui ainda pra ser a líder, hein? É verdade. Minas, desistam. Desistem. Pede pra sair, meninas. Pede pra sair. Ai, meu Deus. A outra vai cair? A outra vai cair? Não, não, não. Não, 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 não. Nossa, foi quase. Ah, vai todo mundo morrer nessa aqui. Vai todo mundo morrer, galera. E agora? Ninguém vai virar o líder, gente. Vamos, 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 vamos. 13, 12, 11, 10. Vai, vai, Nicole. A gente vai conseguir, galera. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E quem foi? A Belinha. A Belinha. A Belinha é nossa amiga, não é, Nicole? É. Parabéns, Belinha. Parabéns, Belinha. Eu posso te dar um panda se você quiser, tá bom? Parabéns, Belinha. Tá, agora vamos lá. E agora vai ser a prova do anjo. Prova do anjo, gente. Ai, nossa, tem que ficar pulando, será, Nicole? Eu não gosto muito dessa prova, não, gente, porque eu fico nervosa. Eu tô nervosa em todas as provas, gente. Eu também tô nervosa em todas, Nicole. Ali, Nicole, se você ganhar o anjo, você me dá o anjo, tá? Porque a gente é uma equipe, Nhi. Não sei, mãe. É, se eu ganhar, você ganha. Ai, então tá bom. Quem ganhou o anjo, gente? Ah, foi eu, mãe, eu passei. Você ganhou o anjo? Eu passei. Eu nem percebi, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá na piscina. Aê, Belinha, tamo junto, Belinha. Agora o anjo vai proteger alguém do paredão. Nicole, eu tô na mira do paredão. Você sabe, né? Eu protejo Vanessa Martins. Ai, Nicole, muito obrigada. Você tá sendo muito puxa-saco, né, mãe? Não, não tô, não. Na próxima não vou proteger mais você. E quem a Belinha vai votar? Belinha, vota naquela menina ali, ó, Belinha. Vota nela, Belinha. Que menina? Não sei. Ela votou na Rosinha. Rosinha? Cadê a Rosinha? Cadê a Rosinha? Aqui, ó, Rosinha. O que a Rosinha fez, hein? Ai, meu Deus. Eu não sei o que a Rosinha fez, né? Tá, e agora é a hora da votação da casa, galera. Hum, quem eu vou votar? Tá. Quem eu vou votar? Nossa, Clara. Não, eu vou votar nessa Sylvie. Sylvie, Nicole. Eu votei na Sylvie. Também vou votar nela. Vota nela. E agora, pessoal, a gente tem que eliminar alguém, Nicole. Eu vou eliminar a que eu votei. Na Sylvie, né? É, a que eu votei. Vamos votar nela, então, pessoal. A gente tem que votar muito nela pra ela ser eliminada. E pra depois ela não votar na gente, pra gente ir pro paredão e perder o milhão e meio. É verdade. E acabou. E o eliminado foi... Vamos descobrir quem foi o eliminado. Foi a Sylvie. É. Nossa, gente, com 67% dos votos. Será que ela tá saindo cancelada, Nicole? Eita. Eita, eu não quero ser cancelada, não. Não me cancelem, pessoal de casa. Gente, peraí, deixa eu falar tchau. Tchau. Foi bom te conhecer, Sylvie. Tchau. Aqui, eu vou te dar um pandinha de presente. Eu dando pandinha pra todo mundo, Toma. A Nicole vai puxar saco. Toma, pode ficar, pode levar pra casa. Você trouxe quantas pandinhas, Nicole? Pode levar o panda. Aê, Nicole. Agora vamos sentar aqui, ficar de boa, relaxar, que a gente tá no BBB. Uhul. Vamos dançar, Nicole? Yes. Ai, meu Deus. A gente tá no BBB. Festa do BBB. Festa do BBB. Hoje é dia de festa, galerinha. Festa do BBB. Yes. Ah, não. Já estragou a nossa festa, Nicole. Ai, meu Deus. Agora é o chefe. A prova do líder de novo, galera. Ai, eu não gosto dessa prova. Nossa, isso aqui é difícil, Nicole. Não gosto dessa prova, não, gente. Tá acabando o BBB, galera. Tem pouca gente ainda. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ah, tem que pular. Eu já morri. Eu não acredito, gente. Meu Deus, vai todo mundo... Ai, meu Deus. Eu não lembrava essa prova, não. O que tem que fazer, Nicole? Não pode encostar no negócio. Peraí. Ah, não. Aqui, essa aqui. Olha, Nicole. A gente tá num quarto amarelo bonito, galera. Ah, não. Eu vou voltar naquela menina porque ela não arrumou a cama, Nicole. Quem? Quem que não arrumou a cama? Não sei, mas foi dessa cama aqui. A gente tem que voltar nela, Nicole. Ai, meu Deus do céu. Gente, vamos voltar nela, então. Sim, galera. Ela pulou na minha cama. Vou tentar achar você, mãe. Isso. E ela começou a falar mal de mim. Não tô gostando, Nhi. É, falou muito mal. Isso. Oi, mãe. Achei você. Oi. Onde eu tava? Ah, então foi a Clara. Será que foi a Clara? Não sei, Nicole. Não sei, gente. Quem bagunçou a minha cama? Quem pulou a cama? Isso. A gente tem que descobrir agora pra voltar nela depois, Nicole. É, quem que pulou na cama? Ah, não. A Belinha é o novo líder, Nhi. Ai, meu Deus. Gente, não tem mais prova do anjo? Gente, a Belinha tá ganhando tudo, não tá? É, ela é amiga de todo mundo. Então, gente. Tá. E agora ela vai votar em alguém pro Baredão. Ai, Belinha. A baladinha. Ela votou na Itis. Ok. Ai, meu Deus. A gente tá salva, Nicole. Não vota em mim, por favor. Ela votando. Tá, hora da votação da casa. Tá, em quem que a gente vota? Vou votar na Rosinha, Nicole. Vamos votar na Rosinha? Tá, vamos votar na Rosinha. É, acho que a gente vai ter que votar na Rosinha, galera. É. Eu acho que ela que bagunçou a minha cama. Eu acho que foi ela também, mãe. Ah, tadinha. A Itis quer ganhar. Ah, não, Itis. Eu quero ganhar porque eu preciso de um milhão e meio, Itis. Desculpa. Eu também preciso. Não, Nicole. Eu preciso mais. Ah, meu Deus. E, pessoal, acabou aqui a votação e o eliminado foi... Vamos ver quem foi o eliminado. Foi a Rosinha. Nossa, Nicole. 90% dos votos, galera. Tchau, Rosinha. Tchau, Rosinha. Vem aqui pra portinha, Rosinha. Nossa, mãe. O quê? Ela não tem que sair pela porta? Você tá sendo meio malvada. Ai, será, Nicole? Radinha da Rosinha. Ah, mas ela tem que sair, não tem? Aqui o pandinha pra boca. Quantos pandas eu tenho aqui na minha mão? Eu não sei quantos pandas a Nicole já deu pro pessoal, galerinha. Desafio máfia aí pra vocês comentarem. É, desafio. Aê, agora eu preciso comer, Nicole. A gente tá na casa. Tchau. Ela saiu. Nossa, Nicole. Olha aqui essa sala gigantesca. Onde você tá? Eu tô aqui nessa porta gigantesca aqui, ó. Vem pra cá. Olha essa sala. Ó, aqui é onde aparece o negócio ali. Sim, pra gente conversar com o apresentador, né? O negócio. O apresentador é o Tadeu, Nicole. Tadeu Schmidt. Isso. Não lembrava o nome, é. E agora aqui tem um quarto. Agora que a gente vai conhecer a casa, né, galera? Então, eu não sei, né? Ah, fizeram bagunça no banheiro. Quem que fez bagunça no banheiro? Eu não suporto bagunça no banheiro. Ai, meu Deus. É a prova do líder, né? Ni, a gente tem que ganhar, galera. Tá, agora vamos ganhar, mãe. Porque senão eu vou voltar na gente. Sim, gente. Acho que o pessoal não tá gostando muito da gente, não, Nicole. É verdade. O pessoal quer eliminar a gente. Já caí. Ai, meu Deus. Ai, que difícil essa prova. Não tinha outra prova mais fácil? Não. Alguém já chegou lá? Ganhei. Você ganhou? Ganhei. Aê. Aê, galera. Nossa, pela primeira vez aqui eu não caí nenhuma vez. Gente, a Nicole tá muito sortuda, galera. Virei líder. Gente, comentem aí se vocês acham que a gente vai ganhar o BBB. Isso. E eu vou votar em quem? Não sei, Nicole. Na Clara Mota. Na Clara? Eu tenho alguma coisa com a Clara Mota. Né, gente? É porque ela bagunça o banheiro. Sabia que eu ouvi, mãe? Você ouviu? Eu ouvi pelas câmeras aqui, ó. Ah, não. Tadinha. Ela falou pra eu não votar nela, Nicole. A gente bagunça o banheiro. Fala pra ela. Foi você, né, Clara? É, as câmeras viu. O Brasil inteiro viu você bagunçando o banheiro. Bagunçou o banheiro. Sim. E a pessoa mais votada foi a Belinha. Calma. O quê? Que mentira. Como assim, Belinha, minha amiga? Quem votou nela? Ah, não. Como assim? Quem que votou nela? Quem votou na Belinha, galera? Não. O pessoal de casa, por favor. Eu sei quem votou nela. Foi a Yitz. Ah, não. Ela falou que não votou. Não votou? Então a gente tem que eliminar a Clara. Ela falou que não vai votar, mãe. Não vai votar? É, então vamos... Pessoal, comentem aí quem que vocês eliminariam, Belinha ou a Clara? A Clara. Eu vou eliminar a Clara. Porque ela bagunçou o banheiro. E porque a Belinha é minha best friend. Ela virou minha bestie agora, Belinha. Sim, ela me protegeu no início do jogo, gente. Que o início do jogo é muito difícil, galera. É. Se a gente sair no início do jogo, a gente não vai ser famosa. Isso, tem que ser famosa. Sim, eu quero ser famosa, Nicole. E, gente, acabou aqui e o eliminado foi... Foi. Eu acho que foi isso. Clara Mota. Clara? Calma. Ah, Clara. Ufa, pensei que era Belinha, Nicole. Que susto. Tchau, Clara. Aqui é a Clara. Onde você estava, Clara? Não sei. Ah, ela estava bagunçando o banheiro, né? Ah, ela estava com raiva e foi bagunçar o banheiro. Por quê? Por que você bagunçou o banheiro, Clara? Fala aí pra ela. Ela bagunçou o banheiro. Sim, bagunçou o banheiro e o quarto. É, ela pulou na cama. Eu tenho certeza que não tinha sido aquela, né, mãe? Isso, bagunçou o quarto. Tchau, tchau. Gente, ela falou que fui eu. Mãe, você viu? Foi você, Nicole. Não, não fui eu. Você viu que eu estava o tempo todo com você? Ô, 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 Clara, o Brasil inteiro está de prova. Fica ligada, Clara. Fica ligada. Fica ligada. Isso, foi você. Vai começar a prova de novo. A gente já... Ai, meu Deus. A gente já sai e já tem que fazer outra prova, galera. Prova do líder, gente. Ih, ó, essa é diferente. A gente está numa praia. O lhalá. Essa aqui você não foi até agora, mãe. É, essa eu não fui, gente. Ah, não. Parkour, galera. Eu sou muito ruim no parkour. Ai, meu Deus. Gente, como assim? Como que... Ô, o quê? Vocês viram isso, gente? Eu vou ver se ele, Nicole. Ah, não. Ah, não. Eu quase ganhei, Nicole. Eu ia te dar o anjo. Ai, obrigada, mãe. Ah, será que ia me dar o anjo mesmo? Eu ia te dar o anjo. Ah, eu não ganhei. Ah, já terminou, gente. Quem que ganhou? Eu não vi, gente. Eu também não vi, Nicole. Foi aí. Foi aí. Ixi, Nicole. A gente mandou ela pro paredão aquela hora, não foi? O quê? Foi? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não acredito nela. A gente mandou ela no paredão, Nicole. Eu não fiz nada, não, gente. Eu vou entrar na piscina pra ela se esquecer de mim e não lembrar que eu tô aqui no verdadeiro. A Belinha. Ela falou a Belinha, mãe. Ah, não. Mas a Belinha é a nossa amiga. Não acredito. A Belinha. Ah, não. Ai, meu Deus. Ela pediu desculpa. Tá. E agora a gente vai votar em quem, Nicole? Lembrando que o... Sua meia. Nicole. Tchau, mãe. Eu tenho que votar em você, Nicole. Ai, meu Deus. Que tristeza. Eu tive que votar na Nicole. Votaram em você, mãe. Votaram em mim. Pessoal, por favor, não me mandem pra casa, porque eu amo participar do BBB. Eu vim aqui pra ganhar o prêmio 1 milhão e meio. Eu fiz amigos, eu fiz amizade. Mas eu não posso deixar a Belinha. Não, Nicole, mas eu sou sua mãe. Mas eu não posso deixar a Belinha. Eu sou sua mãe, Nicole, por favor. Mas eu não posso deixar a minha best. Eu tô te implorando. O que eu faço? Ok, eu vou votar. Nicole, eu sou sua mãe. Você tava votando a Belinha, né, mãe? Vou votar em você. Não, Nicole, eu sou sua mãe. Desculpa, mãe. Nicole, eu não acredito, Nicole. Agora vamos ver quem vai ganhar agora. Gente, eu não fiz nada. Eu te ajudei, Nicole. A gente era amiga. A Nicole tá votando em mim, galera. Comenta isso. A Nicole tá votando em mim. A gente ainda é besta, mãe. Mas é porque... Depois dessa, Nicole. Mas é porque... Porque você bagunçou a cozinha. Não, Nicole. Eu ajudei. Eu fiz arroz com frango. O que você gosta? Arroz com frango, mãe. Eu fiz arroz com frango e piqui. Não, não vai dar, mãe. Desculpa. É porque a Belinha, ela fez picanha. Ela fez picanha, gente. Não, galera. Dá pra negar uma picanha? Eu não. Gente, eu preciso ganhar um milhão e meio. Por favor, me deixem ficar mais uma semana na casa. Galera, a gente vai descobrir quem foi o eliminado. Ai, que tristeza. Amém. Me eliminaram 55%. Nossa, gente. Tchau, galera. Tchau. Eu tenho um minuto pra me despedir. Venham até a porta. Tchau, mãe. Você já foi, já? Ah, eu já fui embora. Tchau, mãe. Não, eu perdi um milhão e meio. O que eu fiz? Eu fiz abdice pra todo mundo. Agora só tem mais duas pessoas aqui, gente. E quem que eu vou votar? Agora vamos ver se a Nicole vai conseguir vencer o BBB, galera. Agora eu tenho que vencer a prova do líder, gente. Porque senão vai votar em mim. Sim, gente. Lembrando que a Belinha, por enquanto, é a favorita, Nicole. É a favorita, Belinha. É a favorita do BBB. Ela é tipo a Juliette. Eu acho que vão votar na Belinha, né? Ela é tipo a Juliette. Então eu vou votar na It. Não, vota na Belinha porque ela é a favorita. É, eu vou votar na Belinha, então. Não gosto mais de favoritas. Isso, a Nicole tá virando traidora. Traidora, não. Eu ainda sou sua besta, mãe. É, votou em mim. A gente poderia estar juntas, Nicole. É porque ela não podia deixar a Belinha. E agora você vai votar nela? É, vou votar na Belinha. E agora vai ter a prova do líder? A prova campeão, campeão, mãe. A prova final, Nicole. A votação final, galera. Gente, o que a gente quer é que seja o campeão? Vou votar em mim mesma. Vou votar em mim mesma. Eu vou votar em você, né, Nicole? Apesar de tudo, né, galera? Obrigada. E, gente, acabou. E vamos ver aqui quem foi a campeã do Big Blocks. Eu, Nicole. 58% dos votos, Nicole. Você ganhou. É, um panda pra todo mundo. É, você ganhou quantos milhões? Um milhão e meio. Aê, parabéns, Nicole. Pessoal, comentem aí pra quem vocês estavam torcendo pra ganhar o BBB. Olha só eu desfilando na passarela. Ah, Nicole, parabéns. Ei. Desculpa, mãe. Eu ainda sou sua best. Ah, sim. Você é minha filha. A gente vai dividir o prêmio. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu super like, mafinho. E se inscrever aqui no canal. É isso aí, pessoal. E um beijo pra todos os inscritos que estavam aqui jogando com a gente. Muito obrigada pelo carinho. E fui! É isso aí. Beijão pra todos vocês. Fui! Tchau, galerinha. Beijos. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Obrigado.